Eu recordo o dia que você me apareceu Tão feliz, eu fiquei ao beijar O lábios ter e daquele dia em diante Nunca mais sei o que sofrer Nossa vida é um romance É o jardim que tem querer O amor com o tempo cresce Colorindo o nosso viver Deus dará felicidade Para todos que merecer E daquele dia em diante Nunca mais sei o que sofrer Nossa vida é um romance É o jardim que tem querer O amor com o tempo cresce Colorindo o nosso viver Deus dará felicidade Para todos que merecer Deus dará felicidade Para todos que merecer É o Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.